A gente continua falando da demissão do presidente da Petrobras, Pedro Parente, deixou o mercado hoje nervoso, a Bolsa oscilou bastante, teve queda, as ações da empresa caíram e o dólar subiu. O pedido de demissão de Pedro Parente surpreendeu o mercado. Logo após o anúncio, as ações da Petrobras negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo caíram 26,8% e foram interrompidas por alguns minutos. Toda vez que há um fato relevante a ser divulgado, que afete a empresa durante o pregão, é necessário que seja parado, colocado a leilão e aí efetivamente retorna ao mercado. A queda era obviamente abrupta, a tendência foi dada como certa, porque o nome de Pedro Parente era muito bem considerado pelo mercado financeiro. No meio da tarde, as perdas diminuíram, mas no fechamento do pregão, a queda foi de 14,86%. A decisão do governo de baixar o preço do diesel e congelar por 60 dias já vinha gerando insegurança no mercado, de que havia interferência política na companhia. A perspectiva de saída do Parente mostra que houve uma pressão política muito grande dentro desse contexto atual, depois da crise da greve dos caminhoneiros, mas também demonstra que dentro do atual cenário, nem mesmo um nome forte dentro de uma empresa estatal, levando a ela grandes ganhos de mercado, é o suficiente para ser mantido. Na avaliação de especialistas, além dos impactos negativos como a queda nas ações da companhia, existe um temor no mercado de que a política de preços da Petrobras seja revista pelo novo presidente por causa de pressões políticas. Evidentemente vai ser revista a política de preços da Petrobras, mas a gente precisa saber ainda quem vai ser o próximo presidente, como vai ser feito toda essa parte mais burocrática, dentro da instituição mesmo, essa mudança. Mas me parece que o atual presidente, Michel Temer, não tem a capacidade de garantir esse tipo de volta a essa política que tinha sido praticada nos últimos tempos. Enquanto as ações da Petrobras caíram, o dólar se valorizou diante do real, subindo de R$ 3,72 para R$ 3,76. Diante do atual cenário de incertezas, este economista acredita que a Petrobras deve praticar preços mais estáveis nos combustíveis. Daqui até o final do ano, é muito provável que a Petrobras vai fazer uma política de preços estáveis. Isso daí vai ter que ser mediado, pelo menos entendido, o quanto vai dar de prejuízo ou não, e se o governo vai assumir esse prejuízo ou não. Mas que os preços de gasolina e de iso tendem a não subir, pelo menos nas refinarias, por conta da Petrobras, não vai subir.